... anos ao seu lado e o presente é seu, Hiper Pharma. Vem cá, gente. Vamos falar do é daqui? Com certeza você já pisou em um deles. E eles querem isso mesmo, que você pise. Nós estamos falando da Capaz e Tapetes. Tapetes e Capachos, né? Começou com Capachos, hoje tem mais de 200 produtos no mix total ali, na linha de produtos. Eu fui conhecer a fábrica, você tem curiosidade para saber como é que é fabricado um tapete? Há 40 anos, eles estão nas portas das empresas, das casas do Brasil inteiro. Essa é a maior fábrica da América Latina. Fecha aqui para mim, Fabiano. É a Capaz e Tapetes Pai no ar. Capacho. Aqui se fabrica isso sim, e de todas as cores e jeitos. Tem tapetes também e mais uma centena de produtos. Tudo fruto da cabeça e ação de um empreendedor paranaense, que tem um ritmo frenético. Sonhe, acredite em você, faça acontecer. Talvez um dia você possa ter um negócio desse tamanho aqui, ó. Só essa fábrica tem praticamente 50 mil metros quadrados. Parece uma visão futurista, mas alguém teve que sonhar. E quem sonhou foi esse homem aqui, ó. Seu Pérez, como é que está o senhor, seu Pérez? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Começou, quer ver? Vem cá. O senhor começou com um capacho simples, é isso mesmo? Exatamente, é. Eu comecei desenhando com um reto projetor, que era uma maneira de fazer alguma marca. E hoje a gente está vendo tudo com marca, porque graças a Deus, hoje nós temos uma condição melhor de plotter, que não existia na época. Quando começou há mais de 40 anos, nada era assim tão fácil e tecnológico. O primeiro produto demorou para sair. O primeiro tapete que o seu Pérez fez, levou quanto tempo para fazer, seu Pérez? Uma semana. Fazendo. Hoje, aqui nesse setor, quanto tempo? Hoje em dia aqui faz um por minuto. Um por minuto. E existe aqui muita arte, feita com uma habilidade incrível. Não tem medo de errar aí, não? Não, não, não. Acostumado já. Já está acostumado? Acostumado já. Quantos anos fazendo isso? Cinco anos já. Ele está dando acabamento. E há a quente, como nós estamos vendo, que sai até um calorzinho ali. E aqui, o que a nossa amiga ali está fazendo? Oi, amiga. Tudo bem? A habilidade dela também é impressionante, não é, seu Pérez? Ela também está dando acabamento, mas esse é um tapete com a finalidade de enxugar o pé. Hoje são impressoras, para lá, de eficientes e precisas. Esse é o tipo de impressora que eu nunca vi. Como é que ela funciona, seu Pérez? Por ultravioleta, essa aqui? Exatamente. Olha lá, dá para ver a luz embaixo e aí vai riscando o desenho. Vai riscando o desenho. Uma máquina dessa, para você ter uma ideia, faz 2 mil tapetes por dia. Ou seja, ela não para nunca. Impressionante. 24 horas. Funcionários que têm um olhar cirúrgico. Quase perfeito. Nunca deu uma cortada no dedo aí, não? Não, eu não. Rapaz do céu, mas é muita habilidade? É. Tudo é feito de PVC. E vem na forma mais difícil de acreditar que isso aqui vai virar um produto. A base da matéria-prima do que o seu Pérez faz aqui, ó, é PVC. A gente vê que ele está colorido, isso aqui já é retalho. Coisa reaproveitável. E aqui ele está em pó. Olha que diferente. Também pode ser usado. Aqui. O que faz aproveitamento de tapete que a gente usa para fazer um produto interior. Aham. O que se abre o chão de pás, o que vai, 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 o que vai. E o produto bem bacana, aproveita 100% da matéria-prima. Lembra da quase perfeição. Sim, o que sai errado, sobra, volta pra máquina. Nessa indústria, nada se perde. Sem contar as cores, muitas, e estampas das mais lindas. Olha que legal aqui, ó. Aqui, ó, ele tá fabricando carpê, que pode ser personalizado. Entra por aqui, ó, vem cá. E aqui, é uma grande de uma secadora, é isso? Uma secadora. Tudo isso é levado para o Brasil inteiro. Mais de 6 mil pontos de venda. Esforço de 600 funcionários diretos e mais 4 mil indiretos. Além da cooperativa. Quem começou projetando uma tela e só sonhando, hoje, é realizado. Sabe que tem a maior fábrica de tapetes da América Latina. Olha o tamanho. Presta atenção nisso. Isso aqui é o centro de distribuição, o CD, e o estoque de resina. O que ele precisa? Vai embora, vai embora, minuto, ó. Ó. Meu Deus. É muita coisa. Aos 78 anos, parar não é pra ele. Ainda há muito a fazer. É, e estamos abrindo oportunidade diariamente. Hoje mesmo, acabei de fazer uma palestrinha com 12 pessoas que são cooperadas. Eles vendem e depois compram o tapete pronto e entregam. Então, nós temos vários tipos de negócio onde a pessoa tem a oportunidade de criar seu próprio negócio e ser seu próprio patrão. Esse é o meu maior orgulho. É saber que a gente gera bastante emprego e leva alegria e fartura em muitas famílias, muitas casas. E aí E aí E aí E aí E aí